Tiqueta, tiqueta Trouba da Fátima Aqui esse dia não passa Quero ouvir Imagina só na casa de melodia Tentila de la vaca de mió E pa'uacau e no Tentila de la vaca de mió E na'uacau e no Aqui na na'ala bula Wira gini nani Aqui na na'ala bula Wira gini nani Nenegi nisu wala ninte kombaraka Nisu wala ninte kombaraka Ia nukishika shikae Ia nukiromo laza mungo mashidea wili Tentila de la vaca de mió E pa'uacau e no Tentila de la vaca de mió E na'uacau e no Tentila de la vaca de mió 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 Minha vaca, bueno Minha vaca, bueno Minha vaca, bueno